No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma torta holandesa um pouquinho mais moderna. Olha eu aí, 5 anos atrás. Esse vídeo ficou horrível, e mesmo assim é do vídeo que tem mais views no meu canal. Vai entender. Eu tentei dar uma modernizada nessa receita e eu vou começar pela base. Pra fazer a base eu tô usando manteiga, vou fazer uma mistura de açúcar cristal com açúcar mascavo, bolacha maisena triturada e pasta de baunilha. Já ensinei a fazer essa pasta de baunilha aqui no canal, é só clicar aqui em cima. Vou derreter a manteiga um pouquinho no micro-ondas só pra ajudar a misturar. E vou misturar com açúcar e com a baunilha. Depois de bem misturada é só colocar a bolacha triturada. E o que eu quero é que ela fique desse jeito, que ela fique na forma, porém não é pra ela ficar muito gordurosa. Então é só seguir a receita que eu coloquei aí embaixo que vai dar certinho, que foi exatamente como eu fiz. Pra fazer essa receita eu tô usando molde de metal. Não importa muito o tamanho, porque a gente vai cortar de qualquer jeito, então qualquer tamanho que você tiver vai dar certo. Depois é só cortar do tamanho que você quiser. Vou fazer a base de bolacha bem fininha, tenta não fazer muito grossa, porque se ficar muito grossa fica difícil de cortar. Como vocês estão vendo, eu usei meu spray pra tentar deixar o mais reto possível. Depois de bem retinho, eu levei pra assar por mais ou menos 8 minutos a 180 graus. Depois de assado, eu derreti um pouquinho de chocolate branco e fiz uma camada em cima dessa parte só pra proteger ela do creme, porque se a gente fizer isso com chocolate branco, o creme não vai entrar na massa e a massa sempre vai ficar bem crocante, sempre vai ficar bem gostosa. Senão ela acaba ficando meio úmida e fica meio... Aí é só espalhar o melhor que a gente conseguir do chocolate, tomando cuidado pra não ficar sujo do lado, porque senão vai aparecer na hora que a gente cortar. E eu levei pro congelador por mais ou menos 10 minutos e como vocês podem ver aí, fica muito mais fácil de trabalhar. Então agora com a base pronta, vou começar a fazer o creme. Antes de começar a fazer o creme, eu hidratei a gelatina. 1 grama de gelatina pra 5 gramas de água. Pode seguir essa receita sempre, que a gente sempre vai ter uma gelatina perfeita pra usar. Então pesei tudo, mexi bem pra não ficar nenhum pedaço de gelatina sem misturar. E eu vou começar a bater meu creme de leite fresco. Pra essa receita, não precisa ser o creme de leite fresco, pode ser o creme de leite de caixinha, não vai ficar a mesma coisa, mas a gente não quer que ele fique muito consistente. Então a gelatina vai fazer o trabalho dela, dá pra fazer sem problema. Se você for colocar num potinho, vai ficar ótimo, eu garanto, mas se você puder, procura o creme de leite fresco, que com certeza vai ficar muito melhor. Então eu comecei a bater só um pouquinho, adicionei todo o leite com aneçado de uma vez na batedeira, e eu salvei um pouquinho só de leite com aneçado pra misturar na gelatina. Como vocês podem ver, a gelatina tá perfeitamente hidratada. Olha só como fica fácil de trabalhar. Levei ela por 10 segundos no micro-ondas, não leva mais do que isso. A gelatina não pode esquentar demais, porque senão ela queima, e pode deixar um gosto estranho na sobremesa. Então 10 segundos é mais do que o suficiente. Com a gelatina derretida, eu coloquei o leite condensado, que eu tinha deixado de lado. Desse jeito a gente vai esfriar um pouquinho a gelatina, e ela vai ficar mais ou menos na mesma consistência do creme, então é muito mais difícil dela empelotar e ficar alguns pedaços de gelatina. Misturei bem e vou adicionar tudo de uma vez no creme. Eu parei de colocar a gelatina em qualquer coisa quando tá batendo, porque uma coisa que eu notei, se eu tento colocar a gelatina com o aro movimentando, se ela encosta no aro, o movimento de jogar ela pro lado já faz ela criar uma pelota no mesmo segundo. Eu não vou bater demais esse creme, porque eu não quero que ele fique muito consistente. É pra ele ganhar um pouquinho de corpo, mas ainda é pra ele ficar líquido, não é pra ficar naquele ponto que ele fica cheio de ar. Então esse ponto aí é o que eu quero, perfeito, já posso parar de bater. Vou colocar num saco de confeitar pra ficar mais fácil. E vou começar a montar minha sobremesa. E mesmo eu não tendo batido o creme de leite tanto, olha como ele já fica consistente, até porque a gelatina já tá começando a fazer efeito. Então eu fiz uma primeira camada de creme, levei pra congelar, vai levar mais ou menos aí uma hora, já consegui usar. Enquanto ele congela, eu fiz um ganache super simples, só esquentei o creme de leite, joguei por cima do chocolate, deixei ele quietinho um pouquinho, e misturei até o chocolate derreter por completo. Se precisar, coloca mais aí uns 30 segundos no micro-ondas, que foi o que eu precisei fazer. E com o creme completamente congelado, toma cuidado pra ele não tá mais ou menos congelado, porque senão o ganache vai entrar no creme e vai estragar tudo. Mesma coisa com o ganache, tenta deixar o mais reto possível. Mesma coisa com o ganache, leva no congelador, só que vai ser muito mais rápido, porque o chocolate endurece mais rápido do que o creme. Então coisa de 10 minutos, já dá pra fazer a segunda camada. Mesma coisa com a outra camada de creme, olha como já fica muito mais consistente por causa da gelatina. Tive que colocar aí uns 10 segundinhos no micro-ondas. A última camada de ganache, obviamente eu tô fazendo desse jeito, mas se você for fazer na sua casa, aí não precisa ser exatamente do jeito que eu tô fazendo. Faz do jeito que for mais fácil, ou do jeito que vocês acharem mais bonito. Depois de completamente congelado, eu tô usando o maçarico pra tirar do molde. Se você não tiver o maçarico, dá pra usar um pano úmido também. Esquenta a água, coloca o pano e vai passando na lateral, que ele solta sem problema nenhum. E a sobremesa tá pronta, é só cortar. Tô editando esse vídeo, e o arquivo que eu cortei, a sobremesa tá corrompido, não consigo usar ele, me desculpem, então vocês vão ter que me imaginar aí cortando a sobremesa. Foi mal pelo vacilo. Eu tentei fazer alguns menores aí, só pra ver como ia ficar, e obviamente eu quis experimentar também. O que sobrou do chocolate branco, eu derreti, coloquei em um saco de confeitar. E aí, mais uma vez, é com vocês, gente. Às vezes não precisam seguir exatamente a decoração que eu tô fazendo. Faz a decoração que vocês quiserem, a decoração que vocês acharem mais fácil, e não fiquem presos a exatamente o que eu tô fazendo. Obviamente, se vocês quiserem fazer exatamente igual, fiquem à vontade também. Tô usando um pouquinho de chantilly batido, pra fazer uma decoraçãozinha extra. Tenho um pouco de ouro em pó, só pra dar brilho. Eu tenho gostado bastante de usar ouro nas minhas decorações. Obviamente, a bolacha calypso, que é o ácido da sobremesa. E algumas folhas de ouro, de novo, não precisa, gente. É só porque realmente eu gosto bastante. E a sobremesa tá pronta. Eu, particularmente, gostei bastante. E eu tinha esquecido como essa sobremesa é gostosa, mesmo sendo tão simples de fazer. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa o gostei, se inscreve no canal, e comenta alguma coisa aqui embaixo, só pro algoritmo do YouTube. É a única coisa que eu peço pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!